A casa é sua, ter saúde, cultura em TVC. Pois é, falar de saúde do homem como se fala hoje não era tão simples eh alguns anos. Por muito tempo a ideia de se cuidar tava relacionada a uma questão propriamente feminina, né Tati? Exatamente, muito disso se deve a cultura paternalista que por tantos anos reforçou que o papel do homem é o de provedor enquanto da mulher é o de zelar pela casa e pela família daí a mulher ser mais cuidadosa que o homem. Pois é, esse cenário infelizmente aí vem mudando em nosso país, vem mudando no mundo e mesmo assim alguns homens ainda deixam as questões de saúde a um segundo plano ou delegam a tarefa aí pras mães, pras esposas, pras companheiras que ficam lá cutucando ó, cê tem que ir no médico. Chamando atenção. Cê é, puxando a orelha. É verdade, mas novembro é o mês que a aproveita pra chamar a atenção desse público masculino com a campanha novembro azul. Sobre isso a gente discute a importância da prevenção ao câncer de próstata e por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o médico urologista o doutor Tarso Nassim Ben Ferraz que já tá aqui do nosso ladinho. Bom dia doutor, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Bom dia, bom dia, mais uma vez um prazer estar aqui no programa, sempre uma discussão muito legal, muito animada, então vamos lá, né? E muito pertinente, né? Essa pauta nunca fica velha. Pois é, vamos lá. Quer iniciar as perguntas? Não, uma pergunta que nós fizemos antes, estamos no intervalo aqui, foi uma coisa que eu indaguei já o doutor logo de cara sobre se houve um aumento, justamente pela 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 campanha que está sendo feita, né? Houve um aumento de consultas e daí o doutor já não me deu uma notícia muito boa. Já não animou. Assim, nós realmente sempre temos um aumento da demanda nessa época de novembro, a campanha realmente ela tem uma abrangência nacional e tem uma um impacto na população muito grande. Então assim, muita gente deixa pra fazer os exames nessa época. Certo. Só que esse ano a importância da nossa campanha é muito maior do que nos outros anos, porque o ano passado nós tivemos 84 mil e 900 casos de diagnósticos de câncer de próstata, pacientes que não só tem o câncer como foram diagnosticados com câncer novo, não só aqueles que estão em tratamento. E essa é a nossa previsão, é de fechar o ano em torno de 65 mil casos só. E se a gente for pensar, a nossa população não diminuiu tanto assim, nós não tivemos, a nossa população não está ficando mais jovem, muito pelo contrário, ela ficou mais velha do que o ano passado. Certo. Então assim, a nossa esperança é de que esses diagnósticos aumentassem. Nós tivéssemos mais diagnósticos. O raciocínio seria esse. Exatamente. Só que nós temos 20 mil casos a menos. Por que isso? Por causa da pandemia, muita gente deixou de ir ao médico. Muita gente deixou de procurar. Até a coisa do isolamento social, se cuidando. Então assim, nós estamos trabalhando com, pelo menos sabendo que 20 mil pessoas que têm câncer de próstata não fizeram diagnóstico esse ano. Então assim, nós temos que bater muito nessa tecla. Por quê? Porque você pode ser um desses 20 mil, entendeu? Você pode ser uma dessas pessoas que teria que ter diagnosticado e não foi diagnosticado. Então assim, que mesmo quem está pensando, quem não fez, acho que deve ir aproveitar a campanha pra gente tentar correr atrás do prejuízo. Pelo menos buscar o número do ano passado. Doutor, esse mesmo discurso que o senhor está tendo, nós ouvimos em outubro do Mastologista com a campanha do Outubro Rosa, em que o número de mulheres fazendo mamografia também diminuiu e o número de mulheres sendo diagnosticado com câncer de mama também, por consequência, diminuiu. Isso daí aconteceu em todos os cânceres. Pois é. Não só diminuíram os diagnósticos, como a gente tem feito diagnósticos de câncer numa fase mais avançada. Eu estava comentando outro dia com outros colegas que a gente nunca fez tanto diagnóstico de câncer de rim numa fase tão avançada quanto desse ano. Fazia mais de, tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso e nós nunca, assim, não tinha visto tantos casos tão avançados assim, mesmo quando eu trabalhava na USP em Ribeirão Preto, não tinha tanto um volume tão grande quanto a gente está vendo chegando, às vezes, no pronto-socorro mesmo. E isso está associado à falta de prevenção. Exatamente, porque como o pessoal deixou de fazer exame, a gente deixa de descobrir aquele câncer por acaso, a gente descobre o câncer pelos sintomas e no câncer de próstata especificamente, quando você descobre o câncer pelos sintomas, 90% já são em fases avançadas. Então nós perdemos aquela taxa de cura, porque quando a gente descobre na campanha, nas avaliações, nos exames de rotina, 90% são fases iniciais, que são aqueles câncer que a gente consegue curar. Agora, quando a gente descobre por sintoma, aí já, às vezes, não é mais um tratamento curativo, passa a ser um tratamento de controle da doença, uma situação, às vezes, até paliativa. Doutor, tem uma coisa que é preconceito. Eu já ouvi muita gente falar assim, ah não, tem o exame de sangue, fica tudo tranquilo. Mas o exame de toque é essencial, nesses casos? É essencial, o exame de toque é essencial. Como funciona? O PSA, ele é o melhor exame laboratorial de rastreio para qualquer tipo de câncer, é melhor do que todos os outros, ele é muito bom, mas ele não é perfeito. Por quê? Porque não é toda célula que produz PSA. Na próstata, a gente é um órgão grande, que tem várias células. Algumas produzem PSA, outras não produzem PSA. Então, se a gente tem o câncer daquela linhagem solar que produz PSA, ele vai aumentar o PSA. Se a gente tiver um câncer de uma célula que é de uma linhagem que não produz PSA, não vai aumentar o PSA. Você tem câncer do mesmo jeito e não aumenta o PSA. Qual que é o problema? Mais ou menos 70% produzem PSA, 30% não produzem. Esses 30% que não produzem são muito mais agressivos que os 70% que produzem. Então, assim, se a gente, a gente fazendo só o PSA, a gente pega 70% dos casos de câncer de próstata. Ainda assim, é um número expressivo, é bastante. Mas a gente perde 30% que são mais agressivos, que as pessoas seriam mais beneficiadas pelo rastreio do que as outras que fariam diagnóstico apenas pelo PSA. Então, tem... O exame de toque é essencial. É essencial. A partir de que idade, então, já pode começar? Então, a recomendação da SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, é que isso inicia a partir de 45 anos. Por que a gente bate muito na tecla dos 40? Porque se a pessoa tiver algum fator de risco, que é alguém na família que tenha câncer de próstata, isso aí aumenta de duas, até seis vezes o risco da pessoa de ter câncer de próstata. Ou se a pessoa for de uma etnia negra, que também tem um risco maior de câncer de próstata, a gente orienta que comece aos 40 anos. Como nossa população brasileira, todo mundo é misturado, a gente recomenda para todo mundo que comece com 40 anos. Por quê? Porque assim você não perde ninguém. Certo. Lógico que se você começar com 45, você provavelmente não vai perder quase ninguém. Mas para não perder ninguém mesmo, a gente gosta até de falar 40. Legal. 40 anos. Pelo SUS, aqui em Três Lagos, qual que é o caminho? Esse paciente pode ir no postinho de saúde do seu bairro mesmo? Aqui em Três Lagos, como funciona o nosso fluxo? O paciente, ele vai no postinho e ele fala que ele quer passar em avaliação. Dali ele é encaminhado para o SEM, que é o Centro de Especialidade Médica, e ali ele passa na consulta com o urologista. Faz toda a avaliação. Aqueles pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata, precisam fazer qualquer outro exame, tudo isso a gente faz pela rede pública aqui em Três Lagos. Então o paciente, ele consegue fazer a biópsia pelo SUS, aí você tem o diagnóstico do câncer de próstata e aí o paciente, ele consegue fazer cirurgia aqui, consegue fazer tratamento hormonal se precisar, consegue fazer até quimioterapia aqui. A única coisa que não é feita em Três Lagos mesmo é radioterapia. Mas isso daí já é um tratamento que a gente tem usado cada vez menos por causa dos efeitos colaterais. Eles são muito grandes no câncer de próstata, então a gente faz radioterapia em quem? Aquele paciente que não tem condição de operar. Mais ou menos isso. Apesar de é um bom tratamento pro câncer, mas tem um pouco de efeito colateral que realmente às vezes pega um pouquinho. Tati, tem uma charge aqui pra quem tá pela pelo rádio, é a mulher puxando o homem, no caso aí, né? O rosa puxando o azul, né? O lacinho simbolizando a campanha. Isso, pro azul, no caso, o homem, né? As mulheres, doutor, tem levar... E tem a frase ali, ó, ah, mas você vai sim, a dura da mulher. As mulheres tem essa coisa de se cuidar mais, né? É, elas têm, assim, a mulher, ela tem uma cultura já de prevenção que já é maior. Isso aí foi muito batido com as mulheres por causa do câncer de colo do útero que matava mulheres numa fase muito jovem. Então, assim, já é uma coisa que a gente vem desde cedo, a mulher vai no ginecologista pra prevenção do câncer de colo do útero e realmente deu muito impacto, diminuiu muito a mortalidade pelo câncer de colo do útero. E também a mulher que leva o pai na consulta, é a mulher que leva os filhos na consulta. Geralmente, a mulher, ela já é mais acostumada com o ambiente médico, entendeu? O homem não vai. A mulher, ela só agenda a consulta do marido e aí avisa, amor, tal dia, tal hora, tal local. É, normalmente assim, normalmente as mulheres que agendam, que vão atrás pros maridos irem. Mas, graças a Deus, você está diminuindo, os homens estão ficando cada vez mais conscientes, os pacientes, eles já vão todos os anos, eles já procuram, eles já se interessam. Isso daí já está, a gente está conseguindo quebrar esse estigma, esse paradigma. Ah, que bom, né? Que bom, a gente fica feliz. Doutor, novembro azul, estamos chegando na reta final do mês, qual que é a mensagem que o senhor, como urologista, passa pra esse público? Não, a mensagem é que ainda dá pra gente recuperar o prejuízo do ano, da pandemia, ainda dá pra, pra você que não passou em consulta, pra você procurar, passar em consulta ainda. Então, assim, que você, talvez seja um desses pacientes que ficaram perdidos. Então, eu acho que é a hora de recuperar, de correr atrás, porque nunca é tarde pra cuidar da saúde, né? Isso não. E não se negligenciar, né? Exatamente, não pode, não podemos, a gente não pode distrair, a gente sempre tem que manter um foco, uma rotina de exames, né? Valeu, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, eu acho que foi esclarecedora, né? Bastante, demais. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL